Estamos de volta mais uma vez novamente, de novo. Galera, deu um probleminha, isso é normal. Eu me estressei um pouquinho, a galera, mas aqui tem muita gente eficiente para que resolve. Então, graças a Deus está resolvido agora, né, senador? Acho que agora vai, não vai? Então, aí, vai compartilhando nossa live, vai convidando os amigos, que a gente vai dançar forró e tomar uma hoje. Vamos que vamos, Dudu! Solta para mim, vai. Chama no piseiro! Seja oi! Vamos, senhora! Para que bati meu chapéu empurado, e na vivele dentro, hoje eu tô calpói no máximo. A bota de couro de avestros, o aredão e um aralho, O piseiro vai ser embaçado. E hoje é uma da saudade das primas, e pinga pra dentro, fumaça pra cima. Se namorando, se namorando, se namorando eu não prestar, quem tá feliz é bate a mão e diz o quê? A pegada é violenta, do jeitão que elas gostam. Prazer, eu sou João Lima, raparigueiro. A minha mão é pesada, e a minha voz é grossa, prazer, eu sou João Lima, raparigueiro. E a bota de couro de avestros, o aredão e um aralhox, o piseiro vai ser embaçado. E hoje eu mato a saudade das primas, pinga pra dentro, fumaça pra cima. Se namorando, quem tá feliz é bate a mão pra cima, quem tá em casa e vem ver. E a pegada é violenta, do jeitão que elas gostam. Prazer, eu sou João Lima, raparigueiro. A minha mão é pesada, e a minha voz é grossa. Prazer, eu sou João Lima, raparigueiro. Prazer, eu sou João Lima, raparigueiro. Só de um piseiro, só de um piseiro, que o menino quero ser, vai. Abraço pra toda a galera do Ambev, Brahma, do Pumalti, a melhor do Brasil. Vamo que vamo, gente. Já colocaram a dose de vocês aí, já tá no grau. Vou dar um golinho aqui, peraí, Dudu. Não solta agora, não. Ó, nós estamos gravando aqui, viu? Nós estamos gravando aqui. Abraçar toda a galera da Ambev. Muito obrigado pela parceria, toda a galera aí da Brahma, do Pumalti. Abraçar também toda a galera da JL Multimarcas. Toda a galera da Jockey Comunicação. Pessoal da Brisa Nerd, muito obrigado. Felipe, um beijo pra você, meu irmão. Semana no meu coração. Paul e Priscila estão nos assistindo direto da Bélgica. Um beijo pra vocês. I love you, amo vocês. Solta mais um aí, Dudu, vai. Puxa! Chama! Amor, eu quero ser seu bem Se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor, eu quero um filho seu Eu não suporto a ideia de que nada valeu E para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom E lembra da gente no seu quarto no breu De baixo A mão pra cima e diz Não vai saber o que fazer Quando a verde bater E o silêncio Trazer em minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata E essa sede Você te quer de nós Não vai saber Quando a verde bater E o silêncio Trazer em minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata E essa sede Você te quer de nós Você te quer de nós E amor Quero ser seu bem Se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor Eu quero um filho seu Eu não suporto a ideia de que nada valeu E para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom E lembra da gente no seu quarto no breu De baixo do seu... Vem comigo, vem, vem Não vai saber o que fazer Quando a verde bater Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata E essa sede Você te quer de nós Não vai saber Quando a verde bater E o silêncio Trazer em minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata E essa sede Você te quer de nós Você te quer de nós Alô galera da Ambev Brama do Fumalte Brisa Net Auração é o Marcelo do Peixe E a metaleira do João Lima Handpete Vou dar um golinho Viu que eu tô com sede Que eu ramei a P.R.E. Demais hoje aqui Eu tenho que ser na hora Tá tudo certinho aí, né? Algum problema aí, macho? Graças a Deus Zero problema, né? Tô Também Abraçar toda a galera Meu amigo Felipe Da Brisa Net Muito obrigado Cara mais uma vez representando A melhor internet do Brasil Essa Brisa Net é diferente Nunca deixei a gente na mão Muito obrigado Toda a galera da Brisa Net Toda a galera aí Da Jockey Comunicação Marcelo de O Peixe Tá me assistindo Ele pediu pra mim Não falar muito não Então não vamos falar muito não Vamos trabalhar Vamos cantar, vai Segura, bebê É assim, né, senador? É bebendo e cantando Viu do jeito que eu gosto, viu? Olha o padrão de elegância dessa mulher E quando vive desombrei Tu sabe como é Olha a morena do cabelo cacheado Olha os verdinhos, pele da cor do pecado Olha o padrão de elegância dessa mulher Foi quando vive desombrei Tu sabe como é Olha a morena do cabelo cacheado Olha os verdinhos, pele da... Ela me... Mesmo sendo quebrada Foi embora a emoção Como essa madeira Mas é sempre de mulher E é independente Sabe muito bem o que quer Ela me aceita Mesmo sendo quebrada Foi embora a emoção Como essa madeira Mas é sempre de mulher E é independente Então vamos aí Chama, bebê Brama do pulmão, ok Rambé Um beijo pra galera do Rambé Um beijo grande Puggy Play Olha o padrão de elegância Essa mulher Foi quando vive desombrei Tu sabe como é Olha a morena do cabelo cacheado Olha os verdinhos Vem comigo, vem, vem, vem Olha o padrão de elegância dessa mulher Foi quando vive desombrei Tu sabe como é Olha a morena do cabelo cacheado Olha os verdinhos, pele da... Ela me aceita Mesmo sendo quebrada Foi embora a emoção Como essa madeira Mas é sempre E é independente Sabe muito bem O que que é Ela me aceita Mesmo sendo quebrada Olha a morena do cabelo cacheado Como essa madeira Mas é sempre de mulher É independente Sabe muito bem O que que é Tchau, bebê É Marcelo Reis Um abraço pro meu primo querido Chava Sérgio Olive E é Michael Jackson Galera, é um prazer Estar aqui cantando pra vocês Mais uma vez Nossa, quarta live, né? Quarta live, né? Ninguém vai me dizer Estão com raio de mim, vocês? Quarta live do João Lima É com felicidade que a gente gosta de De passar a música pra vocês Mais uma vez repetindo Num momento tão triste Que o mundo vem passando Mas aí O mínimo que a gente Pode fazer é esse Levar a música Pra quem tá em casa Pra quem tomasse a cervejinha em casa Entendeu? Não é isso aí? É É isso aí Pode ser Eduardo Araújo é o nome da fera Boné da Forroneja É isso aí É isso aí É diferente Para de se enganar Para de se machucar Tá pegando cabeça Admite aí Tá com saudade do Joãozinho Saudade do meu beijo Esse teu namoro Tá pegando feio E logo aloca esse sujeito E vem voltar aqui pro seu nego Alô, meu amigo Aqui onde? Esse teu namoro Tá pegando feio Cidade inteira Invadiu o Brasil, irmão É E vem voltar aqui pro seu nego Você E a cidade inteira Tu sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama A cidade inteira E sabe que tu quer voltar pra minha cama Então por que tu se engana? Música Música Larga logo esse sujeito E vem voltar aqui pro seu nego Larga logo esse sujeito E vem voltar aqui pro seu nego E a cidade inteira E sabe que tu ainda me ama E tu ainda me ama A cidade inteira E sabe que tu quer voltar pra minha cama E vem voltar aqui pro seu nego E se é João Lima pra você Beijo no coração de você Vai Dudu! Está cladinho Dudu! Olha o Dudu ae! É o Dudu! É o Dudu! É o Dudu! Ah meu Deus! É bom mesmo gente! Está tudo certinho aí? O áudio está tudo ok? Está tudo tranquilo? Graças a Deus! Muito obrigado pela audiência de cada um de vocês Aqui muitos amigos meus falando comigo aqui Abraçar toda a galera de solidade Equipe Bota Preço Malharia Veste Bem Tamo junto Esse cara aqui é meu amigão aí Meu amigo João Vitor Um abraço cara Toda a galera de solidade Região aí Toda a galera do Galiri Que realmente curta o nosso trabalho Quero também mandar um abraço aí pra galera de Aroeiras Tem muita gente lá assistindo a gente também Mandar um beijo aqui Iago Diniz Aqui ele mandou menos de 200 Recado aqui pedindo alô não Vou até... Posso mostrar aqui? Posso mostrar? Posso mostrar? Ah Iago aqui o tanto de alô que tu tá pedindo aqui? Meu amigo Iago Diniz Um abraço também Quero mandar um abraço também Pra quem tá Pra tá me assistindo também Meu personal Você tá passando vergonha viu Hoje viu personal Porque eu tô gordinho aqui nessa quarentena Comendo com força Mas você sabe que eu tava pegado né Quando tava malhando Tava malhando Mas agora Abraçar também toda a galera de comenda Quando eu pego o celular aqui patrão Aí é... É chão Galera de Conceição Tá me assistindo também Um abraço Dudu Dudu de Conça Beijo meu negão Te amo Quero também mandar um abraço aqui ó Hoje é aniversário de Natália Cosmo Marcela Lucena Tá mandando um parabéns pra você E a gente também Toda a equipe João Lima Tá mandando um grande beijo pra você Que Deus abençoe Meu amigo Lucas Tá me assistindo também Lucas Lé de Aroeiras Um abraço Cara que Deus abençoe Tá sempre nos assistindo Muito obrigado Também quero mandar um alô aqui ó Tem gente aqui Camila Beijo Camila Um beijo Obrigado aí tá Elogiando toda a equipe aqui Falando que a estrutura tá top Muito obrigado Vamos que vamos Vamos cantar Vamos cantar Daqui a pouco tem mais alô Vamos embora vai Puxa menino Sejam em mim Alô Puxa menino Eu era plebol da cidade Curtia a balada Piscina tomava chandô Andava de carro importado Era roupa de marca Perfume do pão Então conheci Vaquejada Comprei o cavalo E virei vaqueirão Agora ela sala Comigo querendo virar Eu era plebol da cidade Curtia a balada Piscina Andava de carro importado Era roupa de marca Perfume do pão Então conheci Senador Saúde cavalo Agora ela fala Onde o cd E onde o cd Alex Alohan Um abraço aí pra Soi E Márcia da Bélgica Um beijo pra vocês aí Beijo Eu era plebol da cidade Curtia a balada Piscina tomava Andava de carro importado Era roupa de marca Perfume do pão Então conheci Senador Saúde cavalo Agora ela fala Comigo querendo Empinar a cabeça É Marcelo Reis Andava de carro importado Era roupa de marca Perfume do pão Então conheci Vaquejada Comprei o cavalo Agora eles falam Comigo querendo Empinar a cabeça No meu alazão Calma Precisa ter a calma Que o João Lima gosta Quando ele gosta Que o gordinho gosta Quando ele gosta Que o João Lima gosta Quando ele gosta Quando ele gosta Que o João Lima, viu? Alô, Gugu de catinheira Vou comprar a serraninha, viu? Vou tomar um galinho, viu? Olha, quero agradecer a toda a galera da Lugz Que mandou aqui, ó Batatinha, coxinha Gostou de verdade aqui, senador? Bom de verdade Toda a galera da Lugz Você compra aqui, ó Coxinhazinha deliciosa O Felipe Honra comeu tudo aí, não foi? Xiii Aqui vamos Também quero agradecer a toda a galera da Brisa Net Que está nos assistindo LugzJP Paul e Priscila estão me assistindo também Um beijo pra vocês Galera, é Aumenta um pouquinho o playback na televisão aí Estão pedindo aqui pra aumentar Um pouquinho o playback na televisão Beleza? Pra que a galera curta O swing do João Lima, viu? Vamos mais um, Eduardo Vai, capricha! O que é isso que eu quero? Você terminou com ele e tá chorando É água com açúcar, ô meu amor E se eu te falar que a água acabou O açúcar que eu tenho é só Do meu amor Fiquei com incidência Eu sozinho e você só Eu e você Porque é que a gente não se amada Um no outro e dá um novo Eu sei que você quer divertir Mas eu tenho algo só melhor Antes de desistir do amor Dê pra o meu por favor Se não serve, você joga fora Vai e para e diz que não deu Não deu Mas antes disso, prova um beijo meu Antes de desistir do amor Antes de desistir do amor Dê pra o meu por favor Se não serve, você joga fora Vai e para e diz que não deu Não deu, não deu Mas antes disso, prova um beijo meu Cadê que tá em casa? Vem cantando comigo assim, bebê Paz. Vem cantando comigo assim, bebê Saber que a gente não se amarra Como um outro e tal Eu sei você quer desistir E mais eu tenho uma opção melhor Antes de desistir, amor Deita o meu, por favor Se não serve, você joga fora Vai embora e diz que não deu Mas antes disso, prova o mesmo eu Você, você Antes de desistir, amor Deita o meu, por favor Se não serve, você joga fora Vai embora e diz que não deu Mas antes disso, prova o mesmo eu Dá um pra cima, todo mundo que tá feliz assim Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh É você Oh, musicão essa aqui do Monsantana Ainda hoje tem uma live do Monsantana também Já, já fica por aí Depois de nós é o Monsantana aqui no YouTube, viu? Fiquem ligadinhos aí Quero mandar um grande abraço aí pra toda a galera aí, ó Que tá nós assistindo diretamente da Bélgica Um beijo, Márcia, pra você Um beijo, Zoe Também tá me assistindo Paul Cronach, Priscila Lima Tá me assistindo diretamente Da Bélgica Abraçar toda a galera da JL Multimarcas Aí dá um closezinho aqui nesse meu look aqui, ó Tá bom? Vocês gostaram aí, ó? Só que não ajuda o modelo, né? Mas O look tá top Abraçar toda a galera da JL Multimarcas Muito obrigado, Leozinho Você quer se vestir bem nessa quarentena Pra sua namorada, pra sua mulher Comprar uma camisa bonita lá Eles tão fazendo entrega, tá bom? Procura lá no Instagram da JL Multimarcas Que você vai ver São muitas camisas top Bermuda, sapato Tudo de primeira qualidade JL Multimarcas Meu amigo Leozinho Minha amiga Jéssica Um beijo pra vocês aí Muito obrigado Pela parceria de sempre Desde o começo da minha carreira A gente tem essa parceria maravilhosa Junto com a JL Multimarcas Um beijo pra todo mundo Da JL Multimarcas Também joga comunicações Marcelo do Peixe tá me assistindo Oi, senador Tá assistindo Beijo, Marcelo Beijo no coração, meu irmão Um abraço também pra toda a galera aqui Que tá me filmando aqui Toda a galera da Plug Play Essa galera profissionalíssima Parabéns pelo trabalho Tão fazendo as lives dos artistas aqui Todos daqui da Paraíba De João Pessoa Do Brasil todinho aí Eles tão cobrindo Abraçar também toda a galera do áudio IPH Mídia Um beijo pra todo mundo Parabéns também Tá tudo top Muito obrigado Tá bom? Vão ficando por aqui Daqui a pouco Entrou uma santana pra vocês aí Tá? A rocha bebeu Ai meu filho Bebe desgraçada No início foi assim Terminou, tá terminando Cada um pro seu lado Não precisa ligar mais Só que fui eu Quem terminou e quem foi largado Não espero Eu segui minha vida Até ela começar Cheguei até ela E do meio pro final Eu saia pra onde ela tá Cada vez eu não gosto Que atrava o cadáver Eu morria de raiva E ela trava tão linda Cada vez que eu banhava O ciúme não tava batendo Tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me botou na unha Disse que eu tava soltando Tava soltando Eu implorei pra voltar Ela me manda ir embora Só o peso da sua vida Era só liberdade pra vida Vai ter que me aceitar de volta Vai ter que me aceitar de volta Do meio pro final Eu saia pra onde tudo tá Cada vez eu não gosto Que atrava o cadáver Eu morria de raiva E ela tava tão linda Cada vez que eu me olhava O ciúme não tava batendo Chegou a hora de você encher sua dose E cantar comigo assim Vem, vem Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha Disse que eu tava soltando Eu tava soltando porra de uma rapaz Me respeita porra E ela me manda ir embora Salve, tanta Abraço pro amigo Emanuel da França Um beijo grande, querido E volta Eu não tô soltando porra de uma rapaz Eu não tô soltando porra de uma rapaz Eu não tô soltando porra de uma rapaz Você tá nos assistindo aí Um beijo, Manel Um abraço Tá lá na França em quarentena Também quero mandar um beijo aí Tem gente falando aqui Vou falar com todo mundo, tá bom? Amanhã Lembrando que Quero divulgar uma live aqui A live de Molima Alô, Molima Amanhã Tem live do Molima Certo? A partir das 17 horas No Youtube Fiquem ligadinhos Molima vai estar Ao vivo no Youtube Às 17 horas Valeu, amor Da lá de Portugal Também tá ligado com a gente aqui Brunão Você não perde uma não, irmão Um beijo Dani Boy também tá ligadinho Aqui comigo, Dani Boy Tá aí em casa aí Tomando uma Alô, Dani Boy Um beijo, meu irmão Gera tá nos assistindo também Gera, o Galeco também É Despeitável Fazendo churrasco em casa Mandar um abraço também, senador Não pode esquecer Cadê, senador? Mandar um abraço pra galera do rancho Do sertão também, né? Rancho do sertão parceiro nosso aí também Meu amigo Fortunato Fortunato, meu irmão Vai dar certo Isso é você, meu irmão Um abraço, meu amigo Fortunato Toda a galera que tá nos assistindo Meu amigo Panda de Jampa Galera Um peso nos assistindo aqui A gente não vai deixar de falar O nome de ninguém aqui Principalmente meus amigos que estão nos assistindo Tomando uma Vão divulgando a live Vão compartilhando aí Pro seus amigos Que tá gostando do repertório Pra quem tem meu Instagram Dá uma sugestão de música lá Que a gente puder fazer Que a gente faz Ó, então Um amigo meu pinta Pra me cantar uma música aqui Eu vou fazer pra ele Aí já era Fazer só eu e o piano, vai Abraço, meu amigo Gera Tá me assistindo, hein, Gera? Um beijo pra você, meu irmão Priscila e pouco no ar, que essa música é pra vocês E para pra pensar Porque eu já me toquei Eu te escolhi e você me escolhecer A escancarada vai negar pro coração Que você tá com sintomas de paixão É quando os olhos se caçam em meio à multidão Quando a gente se esbarra andando em qualquer direção Quando indiscretamente a gente vai perder o chão Vai ficando bobo Vai ficando bobo E aí já era Ela disse entregar O amor não espera Só deixa o tempo passar E fica no coração A missão de avisar Meu tá dando sinal Meu tá dando sinal e quer te amar, pás E para pra pensar Porque eu já me toquei Eu te escolhi e você me escolhecer A escancarada vai negar pro coração Que você tá com sintomas de paixão É quando os olhos se caçam em meio à multidão Quando a gente se esbarra andando em qualquer direção Quando indiscretamente a gente vai perder o chão Vai ficando bobo Vai ficando bobo E aí já era Ela disse entregar O amor não espera Só deixa o tempo passar Fica no coração A missão de avisar Meu tá dando sinal João Lima tá dando sinal pra você aí, ó E tá querendo te amar Oh, música é uma boa diferente Eu gosto muito, bebê Agora vamos pro forró Senão a gente vai chorar aqui, viu? Vou tomar uma hoje, viu? Eu tô com sede, viu? É mesmo Olha que eu vou tocar Olha que eu vou tocar Pra você dançar no chão levando a mão Olha que eu vou tocar Olha que eu vou tocar o meu Pra você dançar no chão levando a mão Olha que meu forró, eu vou tocar Olha que dança sem parar Olha que eu sou se pangado Galera, guitarra, não desce a mim mais não E me blanca, olha, não fica aí parado Junto com o senador, o som e a sua engana Se eu sou um baile despangado Galera, vira, dorão Felipe, Bisonete, não fica tolhado Dançando com o jogo e mora com o som Eu vou tocar Se eu sou um chão e a sua engana Para que meu forró Dança, gatinha Para que eu vou tocar O meu forró Se eu sou um chão e a sua engana Dança, bebê Ai que tudo Ai que lindo Brisonete Eu vou tocar Eu vou tocar Eu vou tocar Você dança de chão Leva no rock Eu vou tocar Eu vou tocar Dança, bebê Se eu sou um chão e a sua engana Eu vou tocar 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 Você dança de chão Leva no rock Para que eu vou Vem pra cá não ficar empalhado Dançando com o Jolim, olha o chão Vou tocar no violão Pra você dançar de chão, levando É mesmo, eu vou tocar no violão É o outro, eu vou dançar Você se vai Eu vou tocar no violão Pra você dançar de chão, levando Chega na missão Seja o nível Manda um grande abraço aí pra um artista Artista maravilhosa que tá nos assistindo aí também Que é minha amiga E eu sou fã incondicional dela Luciene Melo, um beijo pra você Você sabe que você mora no meu coração E eu sei que eu moro no seu, né Ela me chama de João Lindo Você que é linda, Luciene, parabéns Você canta muito, você sabe que eu sou seu fã Agora eu vou tomar um golinho aqui Eu tava sem um ponto É? Já avisei, né Alex Amorã Quero falar aqui um pouquinho com a galera Aqui, ó, tá Tá falando comigo Marcelo Rio do Peixe, me perdoe Mas eu tenho que mandar os alô, viu Quero mandar um abraço aí, ó A mãe de João Vito tá falando comigo aí, tua mãe de João Vito Graça, um beijo pra Graça Ela pediu pra me cantar a minha melhor música Monotonia Vou cantar Um beijo, Graça Graça é diferente, viu Um abraço aí pro meu primo O Anderson também tá nos assistindo Quem mais? Meu amigo Fortunato Olá, Fortunato Tamo junto Anderson da Protege Um beijo pra você, meu amigo Amo você Você sabe disso Tô morrendo de saudade Tomar uma com você Passar essa quarentena aí A gente vai tomar uma, tá bom? Quero mandar um grande abraço aí pro meu eterno sanfoneiro Dudu Tá lá em São Paulo me assistindo É não, viu Eu gosto, viu Quer trazer aqui? Quer trazer aqui, senador? Pode vir, pode Não, bota a mascarazinha É, não tire não Graças a Deus aqui Todo mundo trabalhando Pão de alho, né Ô, meu irmão Tô brincando Acabou de chegar aqui, viu, meu irmão Aqui, ó Obrigado, cara Daqui a pouquinho Olha aí, galera Aqui Quer falar um pouquinho? Quer falar de onde vem e tal? Precisa não? Olha aí, pessoal Pão d'alho aqui Direto de uma pessoa Fabricado artesanal Certo? Temos três sabores Alho com charque Alho com bacon E tradicional Precisando Entra lá no Instagram Arroba pão d'alho oficial Valeu, meu patrão Obrigado, meu irmão Deus abençoe Daqui a pouco eu vou comer aí um pãozinho aí Viu, pai É bom de verdade, viu Muito obrigado A toda a galera de pão de alho aí Um beijo Vai ficar aqui, ó Galera de pão de alho O Instagram é Pão de alho oficial Né? Valeu Muito obrigado aqui Agora aqui deve ter pão de alho Com força, viu Tá pesadinho, viu Doa ninguém não, viu Um abraço aí pra Ricardo Primo de Paul Que é lá de Londres A gente esteve em Londres lá Mandar um abraço pra toda a galera de Londres Leide, que é irmã de Luciane Mello Ah, a Leide também tá nos acompanhando junto com a cantora Essa cantora fantástica E Manuel da França também tá nos assistindo Vamos que vamos, Duduzinho Não bebe água não, porra Aumenta aí a música pro povo, porra Cê quer mais um comporção minha, viu Já é a quinta vez Que você liga, se não faz Que dorme com mais separadas A quinta vez que você terminou Mas é a primeira vez Eu conheço o travesse Ele mesmo, viu É tão beijando outro lugar Que você conhece você É, então diz por que Rodolfinho E pessoal de Gaia Se entre nada não existe mais nada Foi esse fim que você escolheu Para dizer que eu te trai O coração não te pertence Mas o solteiro não traz Para dizer que eu te trai O coração não te pertence Mas o solteiro não traz O solteiro não traz O bolinho tá me assistindo Na live do bolinho Já é a quinta vez Que você liga, se não faz Que dorme com mais separadas E a quinta vez que você terminou Foi esse fim que eu te trai O coração não te pertence Mas o solteiro não traz O solteiro não traz Para dizer que eu te trai O coração não te pertence Mas o solteiro não traz 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 Para dizer que eu te trai O meu coração não te pertence O solteiro não traz O solteiro não traz Segura aí Dudu Dudu tava falando do poeta Robson Lima Também tava me assistindo Abraço meu irmão que tá em casa me assistindo Acabou de ser pai agora Robson Lima, parabéns Mandar um beijo pro meu sobrinho que tá me assistindo José Gael Ele não entende não, mas manda um beijo nele aí Robson Pra mim, por favor Antes da gente começar, a gente tava passando uma música Que também é composição do poeta, do Robson Lima Tu lembra? Esse aqui quem gravou foi Jonas Bora fazer? Isso aqui vai uma homenagem Beijo meu irmão, o poeta Robson Lima E aí, tudo bem? Faz tempo que a gente nem se fala mais Diz aí se vai bem Porque eu mesmo tô vivendo assim tão mal Tô precisando te encontrar de novo Sentir o seu corpo Só mais uma vez Quero ser seu dono Não quero ser Só mais uma vez E só mais uma vez Tô precisando te encontrar de novo E aí, poeta Sentir o seu corpo Só mais uma vez Não quero ser seu dono Quero ser seu Não quero ser Só mais uma vez E só mais uma vez Você quer mais um do Robson Lima Ai, meu poeta Gera tá me assistindo Gera também Junto com o Duny Boy É fã do poeta Robson Lima Isso aí é fato Duny Boy tá me assistindo Duny Boy Essa aqui eu sei que você gosta também É composição do poeta Robson Lima Ele sabe todas as músicas que Jonas gravou Porque já tocou com o Jonas também Como não se brinca? Esse aqui é mais um do poeta Robson Lima Segura esse Eu vou te ver bater em minha porta Não sei o dia nem a hora Só sei o que vai acontecer Aí, Rodolfinho Tamo junto Eu já vejo a cena em minha mente Senador na minha Aí, senador Esse é Esse é um sorriso bonito do canto Chega a Lumia O rei teu amor Que dança a Malheu Laminar Sua vibrência virá Pô, Cronaca, essa música é pra você Vai! Tamo junto! Aí é onde Gera vai perceber Que com o amor não se brinca Você perdeu o amor da sua vida Agora é tarde pra ter recaída Infelizmente vai detener O tempo passou pra você O tempo passou pra você O que eu falei Robson Lima Pode escrever Eita, meu poeta Eita, meu poeta Robson Lima Esse é gente Esse é cara que não Tem que respeitar o poeta Tem que respeitar o poeta Essa é uma música boa Graças a Deus Música nova com Safadão Agora também Música nova Do DVD Agora do Safadão Muitas novidades Vindo também Gustavo Lima Sucesso Vale sucesso no Brasil Eu gosto de sempre estar falando Do meu irmão Do poeta Robson Lima Porque quem sabe Quem me conhece Sabe que a gente vive colado E agora na quarentena O poeta já O poeta teve Um abraço aí Nilcinho Tá nos assistindo Né, Nilcinho Um beijo O eterno produtor do Gabriel Diniz Esse cara aí é fantástico E mais um beijo pra você, meu irmão Hã? Ele pediu música? Deixa eu ver qual a música é aqui Ah, tá bom Ingenuidade Daqui a pouco a gente canta aí Tá bom? Aí dentro Rapaz, eu quero mandar um abraço Pro meu amigo Malore Deixa eu contar uma história pra vocês Viu, senador? Amigo Malore Liguei pra ele hoje A bateria do carro descarregou Disse, Malore É... Macho Tu tem como arrumar uma chupeta pra mim? Mandei um áudio, né? Tem como arrumar uma chupeta pra mim? Aí ele disse É sério, mano? Pra que tu quer uma chupeta? Uma chupeta tá em minha farmácia Eu vou levar aí Eu vou levar a chupeta aí Ele não sabia que era chupeta de carro, né? Pra tirar o cara do prego Aí é demente, viu? Meu amigo Malore Você é demente Mas eu te amo, pô Ai, bala o farrozinho aí Vai, segura, Dudu Vem, menina Minha papo Chama Agora de que você Lama a minha vida É um viado Que Deus que veio pra mim E se tiver mais roupas Além dessa vida Eu quero você pra sempre aqui pertinho de mim Eu sei que vou te amar em toda essa vida E ver se lá eu vou estar aqui Seja em um dia, vinho ou numa noite fria Eu quero você pra sempre aqui pertinho de mim E vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô saudade de você e sem você não quero mais Vem me amar 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 Eu tô maluco pra te ver, tô saudade de você e sem você não quero mais ficar Vem me amar Vem me amar Que bom Vem me amar Lá lá acontece que você entrou em minha vida Homem é dentro de Deus E se tiver mais roupas além dessa vida Eu quero você pra sempre aqui pertinho de mim Eu sei que vou te amar em toda essa vida Sempre que precisar eu vou estar aqui Seja aí que o dia vinha com a noite fria Eu quero você pra sempre aqui pertinho de mim E vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Eu tô maluca de ver, tô com saudade de você Sem você não quero mais ficar Vem me amar, vem me amar Ela que vem me amar, vem me amar Eu tô maluca de ver, tô com saudade de você Sem você não quero mais ficar Vem me amar Vem me amar Galera aqui ó, mandou um franguinho pra mim aqui ó Até comer aqui Galera da Lugz, Lugz JP Mandou um franguinho, uma batatinha aqui, bom de verdade Antes de começar aqui a gravação A gente comeu Tava bom mesmo, meu Tava bom mesmo aqui Abraçar toda a galera da Lugz Obrigado Lugz Mandou umas coxinhas pra nós aqui Mal o senador comeu tudinho aí já Deixou nada pra nós Manda mais aí Lugz Dá uma salada da galera do Rancho do Sertão Pug Play Vodka Sobiesc, meu amigo Macedo É melhor, Vodka do Brasil Vodka Sobiesc Também quero mandar um abraço pra toda a galera aí da Brama Duplo Malte Também tá nos assistindo A galera da Ambev Um beijo Muito obrigado aí pra essa parceria Tá mandando as Bramas também pra nós, né A Brama é geladinha, é boa demais Quero mandar um abraço aí pra Priscila e Paul Que tá nos assistindo diretamente da Bélgica Priscila deve tá tomando um vinhozinho lá, né senador? Tá tomando um vinhozinho Priscila lá com Paul Naquela, como é o nome daquele? Chaminé, chaminé não, é chaminé Alô Paul, Priscila, um beijo pra vocês Marcelo Rubio Peixe? Vou falar mais não, agora eu vou cantar, viu? Ó Traz um copo pra Dudu aqui, por favor Copo pra Dudu, copo Alguém traz um copo aqui, por favor? Pode ser, um copo? Ninguém vai trazer um copo aqui não, pelo amor de Deus? Um copo vazio, novo, limpo Rapaz, tá morrendo de sede aqui, ó Tá com a água, mas tá com o copo Eita, menino Muito obrigado aí pela audiência de vocês Vamos continuar cantando, né? Pode vir, senador Que semana, viu? Que semana, senador? Lá do Rio de Janeiro também tá nos assistindo Um beijo pra todo mundo do Rio Lá do Rio de Janeiro Lá do Rio de Janeiro Vamos fazer o que, hein? Bora Sucesso do João Lima, hein? Eu ainda tenho o primeiro beijo Teu sabor guardado na memória Eu nunca esqueço De cada palavra Que conta a nossa história Tem dor no seu peito Tem muitos defeitos Eu não queria lembrar Mas seu amor Tem saudade Sonho de verdade Motivos pra superar E voltar a ser O que sempre foi Olha nos meus olhos E me tira a minha cara E diz que não foi feito pra você E me esqueceu Quando olha nos meus olhos Fica aqui comigo Me sinto tão benigno No dia de nós, amor Peço por favor Não vá embora, não Sucesso do João Lima Eu ainda tenho o primeiro beijo Teu sabor guardado na memória Eu nunca esqueço De cada palavra Que conta a nossa história Tem dor no seu peito Tem dor no seu peito Tem muitos defeitos E eu não queria lembrar Mas tem muita saudade Sonho de verdade O motivo pra superar E voltar a ser E voltar a ser O que sempre foi E olha nos meus olhos E diz que não me ama Vem tirar a minha cara E diz que não foi feito pra você E me esquecer E me esquecer Um beijo Fono aí na live É isso aí? Ela é fono, é? Um beijo Every Lemos Um beijo pra você Só que o fonozinho, vai Para você passar na rua Me olhando Já sei o que você tá desejando Essa é o carinha de malicião Já sei o que dizer Qual o seu fã Esse seu namorado É meio desligado Só ele não consegue ver E você sabe Deleção de mal Vem gostar Tá me querendo agora Tá me querendo amor Vem pra minha casinha Que amor Tá me querendo agora Tá me querendo amor Vem pra minha casinha Que amor Tá me querendo agora Tá me querendo amor Vem pra minha casinha Que amor Tá me querendo agora Tá me querendo amor Vem pra minha casinha Para você passar na rua me olhando Não sei o que fazer com o seu fã Essa carinha de malicioso Não sei o que dizer com o seu fã Esse seu namorado é meio desligado Só ele não consegue ver Que você sabe o endereço Onde mora o prazer Vem, 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 vem Tá me querendo agora, né? Tá me querendo, amor Vem pra minha casinha aqui, amor Eu não tô me querendo agora, né? Tá me querendo, amor Essa música é nóis, viu? Você é nóis, ó Agora Tá me querendo, amor Vem pra minha casinha aqui, amor Eu não tô me querendo agora, né? Tá me querendo, amor Vem pra minha casinha Você é nóis, você é nóis, eu não tô me querendo Tá me querendo agora, né? Tá me querendo, amor Vem pra minha casinha aqui, amor Eu não tô me querendo agora, né? Tá me querendo, amor Olha você passar na rua me olhando Não sei o que dizer qual é o seu planil, só eu Essa carinha de maliciosa Não sei o que fazer, é gostosa Olha que esse seu namorado é meio desligado Só ele não consegue ver Não sei o que fazer, é gostoso E que você sabe o endereço Onde mora O prazer Escuta o refrãozinho, vai Tá me querendo agora, né? Tá me querendo, amor Vem pra minha casinha aqui, amor Tá me querendo agora, né? Tá me querendo, amor Vem pra minha casinha, que amor Tá me querendo agora, né? Tá me querendo, amor Vem pra minha casinha, que forró Tá me querendo agora, né? Tá me querendo, amor Vem pra minha casinha, que amor Eu tô É mesmo, viu? Sola o Bózinho aí, vai, vai, solta, bebê Tchau, rapaz 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 Esse menino é trabalho, viu menino? Brincadeira, top de verdade Meu amigo Renanzinho tá me assistindo Oi? Poe tá escrevendo? Poe tá escrevendo? Essa daí é antiga, viu? Quem tá me assistindo também Xalão Salvador Que essa fã, que essa fã, que essa fã, que essa fã, que essa fã dele também tá começando a carreira aí O Juan Salvador O Juan Salvador O Juan Salvador Os meninos são bons pra caralho Um beijo aí, toda a galera Paul Kronak Muito obrigado, tá mandando, pelo que eu entendi aqui, tá mandando boas vibrações Inglês, né? Inglês, né? Inglês, né? Boas vibrações E é isso aí Valeu, Paul I love you, Paul I love you Meu amigo Pécival Meu batera tá me assistindo também Meu amigo Davi Abraço, Davi Tá todo mundo ligado aqui com a gente Um beijo aí pra todo mundo que tá nos assistindo Também quero mandar um grande abraço pra galera de pão de alho Que mandou esse pão aqui Eu só não mandei guardar esse pão aqui Que a gente tem noção, não Tanto que a galera coma aqui, Paul Deixa nada pra mim É Um abraço aí Fábio Odonto tá nos assistindo Ricardo Filho Odonto Elton do Você na Mídia Um abraço, Elton E toda a galera Você na Mídia Um beijo pra todo mundo Vamos nessa forró, bora Puxa, bebê Oh Tem jeito não muda, não perdeu Esse seu jeito de me machucar Correndo de saudade, não me liga Usa de malandragem pra eu te ligar Sabe que o fraco sou o teu Vai dominar um tempo, não vou te procurar Eu vou dar um sumiço, não me liga Eu vou dar um sumiço, só pra te machucar Toma todo dia, mas cá esquecer Vai ser tarde demais, problema seu Não tem jeito não muda, não perdeu Esse sorriso, não me liga Esse sorriso, não me liga A sua vida vai ser E era eu E era eu Que te amava todo dia, mas cá esqueceu E era eu O amor da sua vida, mas cedeu E era eu Que te amava todo dia, mas cá esqueceu Vai ser tarde demais, problema seu Rapaz, eu tava lendo o celular e pediram uma música Do Luan Santana É uma música antiga É Rapaz, eu não me recordo o nome, só olhando aqui Um abraço aí toda a galera da Brisonete aí Que tá cobrindo Com a internet especialíssima Aqui a nossa live, um beijo pra todo mundo Da Brisonete, meu amigo Filipão Um beijo Esse cara é diferente de verdade Eu amo esse cara, ele é foda Um abraço aí, meu amigo Renãozinho Tá nos acompanhando aí Renão Vamos fazer, oi Anderson da Protege Falei a golinha dele Ele tá assistindo lá Ele é fresca Meu amigo Anderson da Protege Jailão viu, bebê Te amo, cara Você e Jesse são duas pessoas especiais pra mim Um beijo Bora fazer isso aí Hã? É É É É Bora fazer Por favor, senador Cadê Cadê o Anderson da Protege? Tá aí? Tá nos assistindo? Ah, tá aqui Tá aqui no celular Aí, Anderson da Protege Eu te amo, porra Um beijo pra esse casal maravilhoso Anderson e Jéssica Um beijo pra vocês Toda a família Protege A melhor empresa de segurança do Brasil É Fiquei respeitável, meu amigo Essa sai? Ô Bota uma dozinha pra mim aí Essa música é top Alô, meu amigo Lucas Lucas pediu essa música Eu vou cantar por aí Se a moça do café não demorasse tanto pra me dar o troco Se eu não estivesse discutindo na calçada com aquele cala louco E olha que eu nem sou de rolo Se eu não estivesse atravessado aquela hora num sinal vermelho Se eu não parasse bem na hora do almoço pra cortar o cabelo E olha que eu nem sou vaidoso Eu não teria te encontrado Eu não teria me apaixonado Mas aconteceu Foi mais forte que eu E você quer que eu faça um café Ou faça a minha vida Se encaixar na sua Aqui mesmo na rua Era pra ser agora Era pra ser agora Quando é pra acontecer Tem dia, lugar e tem hora Tem dia, lugar e tem hora Rapaz, você sabe que a música ainda não era essa Mas valeu pena Eu lembrei agora Eu tô apaixonado Eu tô contando tudo E não tô nem ligando Pro que vão dizer Amar não é pecado E se eu tiver errado Que se dane o mundo Eu só quero você Eu tô apaixonado Eu tô apaixonado Quer ver aí? Quer ver aí? Não sei Vê Não Eu só sei É essa aí É essa aí Valeu Lucas Essa aqui que você pediu Para tomar um oi Cadê a minha dose? Cadê a minha dose aí, senador? Cadê a minha dose, Salohan? Uma dose É Lielton Vaquero É Mengão Eu não sei De onde vem Essa força que me leva até você Eu só sei Faz bem Mas confesso que no fundo eu duvidei Tive medo Nem segredos Pai de meu sentimento e me sufoquei Mas agora é a hora Vou gritar pra todo mundo de uma vez Eu tô apaixonado Eu tô contando tudo E não tô nem ligando Pro que vão dizer Amar não é pecado Se eu tiver errado Que se dane o mundo Eu só quero você Eu tô apaixonado Eu tô contando tudo E não tô nem ligando Pro que vão dizer Amar não é pecado Se eu tiver errado Que se dane o mundo Eu só quero você Eu só quero você Eu não sei De onde vem Essa força que me leva até você Essa senha Essa senha Que faz bem Amar não é pecado É pecado Se eu tiver errado Que se dane o mundo Eu só quero você Tô apaixonado Tô contando tudo E não tô nem ligando Pro que vão dizer Amar não é pecado Se eu tiver errado Que se dane o mundo Eu só quero você Amar não é pecado Amar não é pecado Para a garra no piso Amar não é pecado Amar não é pecado E? Posso? E stateson! Ô fiscal razão Olha, fim de semana eu vou ligar meu barilhão Convida o gordinho pra ele ter como noitão Chegou fim de semana eu vou ligar meu barilhão Tchê Valor, bota, bota, bota na pressão Faz tanto som novinha, nunca agora eu vou balão Faz tanto som novinha, prepara pra sentar, vai Queca, queca, queca com a mão do barilhão Queca, queca, queca Sou rolo Foi com a mão do Semião No barilhão, queca, queca, queca Com a mão do barilhão Queca, 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 queca Com a mão do barilhão Prepara os tecladinhos aí, meu Prepara os tecladinhos, vai mamãe Chamando o pisão Olha os cordilhos e móveis Olha, chegou fim de semana eu vou ligar meu barilhão Convida as meninas pra bater no fundo do chão Chegou fim de semana eu vou ligar meu barilhão Vou ligar a minha barilhão Presta atenção novinha, nunca agora eu vou balão É sempre santa minha, kikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikiiiiikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikik É Jolimpinha, viu? É Brisa Net, viu? Isso é Jolima! Eita, menino! Bom de verdade, viu? Como é, como é? Alex, traz mais música aí, viu? Para fazer. Vou fazer, vai. Sucesso, meu amigo Gustavo Mioto. Essa aqui é boa. Estou aqui para te contar. Por aqui tá tudo em paz, tudo bem, eu já nem te amo mais. Comecei a disfarçar de você que saber. Esqueci há uma semana atrás. E aquela loucura. Eu nem gosto de calor. Se fez uma cozinha maior, pra juntar a família ao redor. Esquece, com Jolimpinha é bem melhor. Coração receitou, 28 horas, uma dose de anti-amor. Já tomei, funcionou. Eu sou paciente, coração é meu doutor. Coração receitou, 28 horas, uma dose de anti-amor. Já tomei, funcionou. Eu sou paciente, coração é meu doutor. B.S. Hoje eu ganho alta, nem sinto mais sua falta. B.S. Hoje eu ganho alta, não sinto. Um abraço pra minha irmã do Vara Lima. Beijo grão. Ropsoe. Ropsoe. Xé. Ela e aquela. Mas tá tudo aqui pra tudo em paz. Tudo bem, eu já nem te amo mais. Comecei a disfarçar de você que saber. Esqueci há uma semana atrás. E aquela loucura de lutar com o Salvador. Esquece, eu nem gosto de calor. Se fez uma cozinha maior, pra juntar a família ao redor. Esquece, com Jolimpinha é bem melhor. Ralação, ralação receitou, 28 horas, uma dose de anti-amor. Já tomei, funcionou. Eu sou paciente, coração e meu doutor. Ralação receitou, 28 horas, uma dose de anti-amor. Já tomei, funcionou. Eu sou paciente, coração e meu doutor. Ralação receitou, 28 horas, uma dose de anti-amor. Já tomei, funcionou. Eu sou paciente, coração e meu doutor. Ralação receitou, 28 horas, uma dose de anti-amor. Já tomei, funcionou. Depois a gente sai também com a banda, essa aí é... Normal. Abraçar aí toda a galera aí da Brama Puro Malte. Toda a galera da Ambev aí. Brama Puro Malte, melhor cerveja do Brasil. Quero abraçar também. Galera, vamos esquecer que estamos gravando aqui, né? Toda a galera da Brisa Net, JL Multimarques, Marcelo Rio do Peixe. Joga Comunicação. Toda a galera que se envolve nesse projeto, nessa live. Senador. Tiver alguma coisa pra doar aí? Tiver alguma coisa já aí pra gente falar, pra doar? Vamos juntar uns troços aí. Já apareceu muita coisa aí? Olha. Aí, formula tudo aí. A gente vai fazer uma doação novamente pra Aspan. Diego Maciel da Lugz, né? Tá fazendo a doação. Pra toda a galera da Aspan. Os velhinhos lá. Quem poder ajudar também. Entra em contato com a gente aqui, com o senador. O senador tá organizando aqui. Daqui a pouco a gente fala tudo de uma vez só, tá bom? JL Multimarques, Marcelo do Peixe, Rã Sertão. Não posso esquecer de ninguém, não. Ela também deu pão de alho. Pão de alho. Senador, só deixa esse pão aí contigo. E tu não come não, mas tu juro por Deus. É melhor, né? Gordinho dos imóveis aí já, não? É? Então deixa aqui. Abraçar aí toda a galera que tá nos assistindo, meus amigos. Muito obrigado. Renato Cede, enfim, não assistiu minha live, não. Renato Cede. Hein? Adenilton. Um beijo Adenilton, braço e coração. Adenilton também. O que mais aí? O que é que tem aí? Vai. Sidney. Sidney tá nos assistindo? Sidney, Drica e Vitinho. Um beijo pra vocês aí. Yuri Paulo. Senador, eu gostei. Senador, esqueci que tem um monitor aí o senador, viu? Um abraço pro meu amigo Malone. Malone, cadê você? Você falou que ia trazer a chupeta aqui, pô? Traz a chupeta? Esses áudios aí, viu, Malone? Eu vou espalhar pro Brasil todos esses áudios aí que eu tenho aqui. Ai, bebê, tem aí? Sim, galera, ó. Claro, o nosso intuito é esse, né? E ontem eu tava assistindo, ó. Ô, ô. Ontem eu tava assistindo a live do Ramon Chinada e eu vi que ele falou. O show não pode falar, eu vi que ela vai lá. Parabenizar a todas as pessoas que estão tomando essa iniciativa. E eu quero falar também. A gente já conseguiu ajudar muito esse projeto, mas o muito é pouco nessa situação que a gente tá vivendo. Então, esse projeto é de Eduardo. Na verdade, esse projeto é nosso, né? É nosso. Mas a iniciativa foi dele. A gente também abraçou a causa. Por ser da mesma classe. Então, eu quero falar pra vocês. O show não pode parar. Você procura Eduardo. Entendeu? Pode até me procurar também. Vai lá no meu direct, que eu passo tudo pra Eduardo. A gente tá sempre junto, sempre em comunicação. Quem que puder doar, meus amigos que estão assistindo aí também, quiser puder doar, seja básica. É o que for, né, Eduardo? A gente tá aceitando pras pessoas que realmente precisam. Que é as pessoas que fazem a música, né? À noite. Não tá rolando mais barzinho, não tá rolando mais nada. Então, essa galera vive exclusivamente disso aí. E não tem de onde tirar. Não tem outra opção. Barra tá tudo fechado. Então, a gente tá tomando, a gente tomou a iniciativa. Eduardo tomou essa iniciativa. A gente tá junto com ele aí também. Quem puder ajudar, é só entrar em contato comigo. Vai no meu direct e responde todo mundo. Vai no direct do Eduardo aqui. Eduardo, como é que tá teu Instagram? É do Araújo JP. O meu tá João Lima Oficial. É do Araújo JP. Aí quando você vê uma foto de um cara bem bonitão assim, ó. Aí é ele, viu? Vamos fazer? Chama no piseiro. Chama o bebezinho. Porra pra ser bom, André, ser do interior. A bota tá chamando e a poeira levantou. As mina tudo, coisa tudo, querendo dançar. Os paredes tão tocando e nós botando é pra atorar. Porra pra ser bom, André, ser do interior. Olha que a bota tá chamando e a poeira levantou. As mina tudo, coisa tudo, querendo dançar. Os paredes tão tocando e nós botando é pra atorar. Ero, 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 ero povo, gosta do piseiro. Ero, ero, ero povo, gosta do piseiro. Porra pra ser bom, tem que ser do interior A bota tá chamando e a poeira levantou As minhas tudo, doida tudo, querendo dançar O paredão tocando e nós botando Porra pra ser bom, tem que ser do interior A bota tá chamando e a poeira levantou As minhas tudo, doida tudo, querendo dançar Os paredão tocando e nós botando Vem, vem, vem Ero, ero Fala aqui, ero, ero, ero Vamos, gacha do piseiro Ero, 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 ero Olha a poeira levantando Ero, ero, ero Gacha do piseiro Fala aqui, ero, ero É do piseiro Ero, ero, ero Gacha do piseiro Foeira levantando Respeito de você Fala, Dudu Checa de Dudu Aê, menino Olha quem mandou pra nós aqui, ó Galera da Lugz, muito obrigado aqui Mandou aqui um baldinho Com franguinho Batatinha, que tá bem quentinha Cadê Dudu? Cadê Dudu? Cadê Dudu? É bom É bom Um bichinho, um bichinho Tem um franguinho, cá tem um franguinho Tem um batatinho, um franguinho Começa um bichinho Quando o senhor de casa Começa um bichinho Que a linha A linha preparou Só um bichinho Dudu Eu lembro do Tassi de Néu Será que ele tá assistindo a gente? É Duduzinho? Um beijo Senador Bota aí, bota aí pra tu comer Eu sei o que tu quer Tá olhando aqui uma cara meia Foi? Fala agora Olha galera, ó Galera da Lugz Tá doando 100 cestas De engenho pessoal Pra todos os nossos idosos Nossos velhinhos Que sempre cuidam da gente O pessoal da Aspan São 6 cestas de engenho pessoal Pra todo mundo Da Aspan Nossos velhinhos Que a gente tem que ter muito cuidado Que tanto deu a vida pela gente Durante a vida toda E agora Chegou a hora da gente ajudar Tá bom? 100 cestas É muita coisa Obrigado Lugz Vocês são demais Eu também não Puxa! Senador! Olha que eu acho que não Cidade não é ambiente Pra vagueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não vou ser Eu não vou ser Puxa! A vida de gado Que eu sempre amei Porque meu cavalo De nome do bom Foi minha esposa Meu gado e meu velho Eu acho que não Eu acho que não Eu acho que não Eu acho que não Do que tudo que eu me amar Eu acho que não Tá fazendo amor Eu acho que não 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 Troquei tudo que eu me amava Pra me dar atenção Eu acho que não Só tá pegando Rapaz, eu vou pedir uma música aqui Que é música de bar mesmo Segura o lá maior pra mim Dudu Um lá maior aí vai Senador hoje tá bebendo não Senador? Senador? Tá bebendo hoje não? Tá bebendo não? Pode não, pô Tem que beber, pô Tem que beber, pô Um abraço pro meu amigo Em ônibus e CDs Um abraço também João Vitinho Tá me assistindo Gente Mulher ingrata e fingida Não me ignorareu dizer Todo mal da minha vida Só vem do seu proceder Segui-se nos meus encalzos Com sorrisos e pessoal Tô me deixar se alucinando Meu sofrimento é sem pausa Oh, mulher por sua causa Oh, morrer embriagado Paz, o cara morrer embriagado O cara deve tá apaixonado mesmo Por que viver chorando Por que viver chorando por você Se tu nem ao menos quer me ver Não sei por que Eu fui te dar o meu amor Se você não dá valor É o que eu sinto por você Gostoso Será que você já tem alguém Será que tem? Às vezes eu fico até pensando Como eu Eu sou pro por você também Ou será E você não tem coração E não sabe o que é paixão Será que não ama ninguém? Cuidado O mundo dá muitas voltas E quem sabe você gosta De alguém que não te quer Precisa lima E vai pagar O que você fez pra mim Quem sabe assim Vai dar valor A quem te quer É do Marana, hoje eu não me dá fé Aqui não é diferente, viu? Sucesso, meu amigo Wesley Safadão Onde está você? E como eu queria te encontrar Uma vez mais Pra poder ser E o gosto do seu beijo Na minha boca ficou e não sabe Você não foi o meu primeiro amor Mas foi quem me marcou demais Preciso te esquecer E não tem jeito E a saudade não me dê Quem faz Quando a noite é As estrelas eu vou conversar Talvez em algum ar me diga Onde eu posso te encontrar Eu perco a noção do tempo Viajando em merecidão Consigo te enxergar Você tá no meu coração E meu amanhecer Sem solidão É tão vazio sem você Não sei o que fazer Agora Eu me alinei Quando eu lembro nós dois Meu coração chora Eu acho que eu estou gostando de você Mas você não percebe Por quê? Vejo os tempos passando E cada vez me apaixonando Mas você não percebe Por quê? E por quê? Por quê? Eu me invento história Me diz qualquer coisa Mas fala comigo Gosto de ouvir tua voz Eu ganhaço um abraço Ou um beijo no rosto Para mim era tudo Tudo o que eu mais queria E como sempre amor Me deixa amor Queria poder dizer Te quero Te amo Aonde está você Quando eu te chamo Ele ia poder dizer Te quero Te amo Aonde está você Quando eu te chamo Meu amor Olha Olha E como é que você Ainda tem coragem de falar comigo Além de não ter coração sem juízo Fez o que fez e vem me perdi pra voltar Você não merece um porcento de amor Toda a sua olhada um pouco sem condurro Sobre os sonhos que um dia eu sonhei Quer saber, falas pra você Você merece o título de pior mulher do mundo Agora assista aí de camarote, vem, bebendo gelar Olha, curtindo na balada, sobra do virote Sem de bobeira, sem ninguém na geladeira Agora assista aí de camarote, vem, bebendo gelar Toma do ciróquio, curtindo na balada Do virote, do de bobeira, sem ninguém na geladeira Pra aprender que amor não é brincadeira Segurando Olha, galera, tem uns fakes aí reproduzindo nossa live aí Acabei de receber aqui, tem uns fakes reproduzindo nossa live São quatro canais, né? Tem quatro canais Hã? É? Certeza? É, tá bom Obrigado Precisa pedir pra mim, pra mim, pra mim Cantar uma música De Cristiano Araújo Que a família do C.N. Melo pediu O que a gente pode fazer de Cristiano Araújo aí? O que a gente pode fazer de Cristiano Araújo? O que a gente pode fazer de Cristiano Araújo? O que a gente pode fazer de Cristiano Araújo? Com a minha carta do C.N. Melo? Sei que seu coração falou de mim E sei que ele falou que eu tô fazendo falta Ele falou também que sem mim tá difícil As noidárias e os amigos não estão ajudando Sei que seu coração gritou por mim No último forró que João lhe mata o povo Rodolfo! A saudade bateu e você chorou Você tá difícil E se me perguntar Eu não sei tudo isso É que eu também passei Por esses maus bocados Sofri, chorei e largado E não te esqueci, não, não Também passei E te liguei e bebado Fala de hora E nem sei que tá passando agora Ligando a cobra Chorando E não te esqueci, não te esqueci E não te esqueci E não te esqueci, não te esqueci, não te esqueci E 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 não te esqueci, não te esqueci Perdoa-se, eu tô te ligando, amor, nesse momento Pois fazia falta escutar de novo Só por um instante, sua respiração Perdoa-se, eu tô quebrando o nosso juramento Sei que existe outro em seu pensamento Mas meu coração pediu pra te dizer Eu estou morrendo, morrendo por dentro É tanta saudade morada em meu peito E me dá, tem boa minhas fantasias Os dias de viver a vida Devolva meu ar Senta o carinho Meu mundo fica tão vazio Os dias que estão tão frios E as noites me trazem A dor desse amor E as noites me trazem A dor desse amor Chega de sofrer Chega de chorar Chega de sofrer Chega de sofrer Chega de sofrer Chega mais um, hein? Eu vou deixar você ir embora Mas só minha vaga no seu pescoço Chamacession. Ai, faz tempo que a gente tá no campo Mas o coitado não percebe Um amoreço como você Não é qualquer um que merece E quando a gente tá no campo Ele liga e aparece O que adivinha quando a gente faz também E na hora que você tá me suadinha João Lima deu uma chupadinha aqui, ó Chega real, meu Eu vou deixar você embora, mas com minha maca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem Eu vou deixar você embora, mas com minha maca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem Já não fizeram, menino! A chupadinha aí, senador! É mais um rossolinho! Faz tempo que a gente tá ficando E o coitado não percebe Não é assim como você Não é qualquer um que A chupadinha que tá na perna Aquele liga parece que adivinha Agora a gente faz amor E na hora que você tá me suadinha Minha amiga é borrana, um beijo, mano! Eu vou deixar você embora, mas com minha maca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem Eu vou deixar você ir embora, mas com minha maca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem Joga o pisele, bebê, vai! Puxa, menino! Chupadinha! 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 Puxa, papai! 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 Você está sempre nos assistindo. Cadê mais? Deixa eu ver. Toda a galera aí, ó. Acabei de ganhar um carneiro aqui. Acabei de ganhar um carneiro aqui. Meu amigo Ramão deu carneiro. Agora mande morto. Não quer criar não. Mande morto e assado já, viu Ramão? Mande morto e assado. Agora viva fora, né Salohan? Meu amigo Ramão, um beijo de coração. Anderson da Protege também está. É, isso aí hoje é dia de beber mesmo, meu brother. Meu amigo Gabriel Tatu. Ele faz tatuagem aí, Gabriel Tatu? Ou ele cria tatu? Parece que você é irmão de Francis Naldo. Você está bruto demais. Um abraço também para a galera aqui do Louvina. Para quem não sabe, né Senador? A gente está gravando a live aqui no Louvina. Quero mandar um beijo especial para meu amigo Messinho. Muito obrigado, Messinho. Disponibilizar. O bar está fechado, óbvio. E... Aê, Messinho! Aê! E disponibilizou espaço para a gente aqui do Louvina, que é um espaço bacana. Claro que o bar está fechado, mas ele disponibilizou espaço. Que a gente preferiu fazer uma estrutura assim. Mais diferente. Aê, Messinho! Obrigado, meu irmão. Um beijo de coração. Também quero agradecer. Sei não. Quem está pedindo aqui também uma moralzinha? Quem está pedindo uma moralzinha? O Neguinho. Bora, meu Neguinho. Um abraço. Você trabalhou comigo já. Gente boa demais. Eu amo demais esse Neguinho. Vamos embora. Meu amigo Hugo Natan, da Brisanet. Um beijo no coração, meu amigo. A Brisanet, que é parceira nossa, está sempre colada aí. Muito obrigado por tudo. A melhor empresa do Brasil, Brisanet. Internet. Não tem a melhor não. Tamo junto. É nóis. Te vi, já te quis. Me quis tão feliz. Um amor que pra mim era sonho. Surpreendente provar. Do que só ouvi falar. Você resolveu notar. Logo eu que nem pensava, eu não imaginava te esquecer. Agora soltando desse amor, eu não quero saber. Eu só preciso te ter o resto dessa vida com você. Te vi, já te quis. Me vi tão feliz. De um amor que pra mim era sonho. Surpreendente provar. Do que só ouvi falar. E você resolveu, resolveu me mostrar. E logo eu que nem pensava, não imaginava te esquecer. Eu sou dono desse amor, eu não quero saber. Porque eu preciso viver o resto dessa vida com você. Eu não quero saber. Eu não quero saber. Eu não quero saber. Vamos, galera, que nasce comendo. Vamos juntos, irmão. Eu te esquecer. Vamos juntos, irmão. Eita, musicão essa aqui. Vou até tomar uma dose aqui. Eu tava com a garganta seca já. Dudu também, hein? Te amo, bebê. Olha que bate meu chapéu em poeira Que na festa lhe tem trago Hoje eu tô calcão e não canso em rima A bota de couro de abastro Parei pra o meu alho O que o seu vai ser embaraçado Hoje eu mata a saudade das primas Minha tarde é fumaça pra cima Se namorando eu não pregava Chama a mão pra cima, todo mundo vai Olha que tá pegadinho Do jeitão que elas ganham Prazer eu sou de não A parigueira da roça Minha, minha voz é gozão Prazer eu sou de... Para a vida de meu chapéu em poeira Foi na fiverta e eu tô em trato Hoje eu tô calcão e não canso em rima A bota de couro de abastro Parei pra o meu alho O piseiro vai ser embaraçado Hoje eu mata a saudade das primas Piga pra dentro, fumaça pra cima Se namorando eu não pregava Atenção você que tá em casa na porta E eu não sei o que o seu vai ser embaraçado Do jeitão que elas cortam Prazer eu sou de não A parigueira da roça Minha, minha voz é gozão Senador é casca-gozão Prazer eu sou de não A parigueira da roça Amigo Galegui nessa encomenda Tá me assistindo aí Abraço amigo Galegui nessa encomenda É nóis Cara, eu sou fã demais do Galegui, viu Galenim Passar, passar Galegui tá assistindo a gente, senador Passar essa quarentena aí A gente vai tá gravando o DVD Junto com 5 anos do forronejo A gente vai fazer uma resenha só E o Galegui nessa encomenda Tá intimado e convidado A vir aqui pra João Pessoa Pra nossa gravação do DVD E fazer uma festa Do jeito que ele faz, Galegui Abaixar o Galegui nessa encomenda O Ionho CD É fã do Galegui nessa encomenda Ionho CD, viu É Évo Hanna tá aqui também Um beijo Que é a esposa do meu empresário Rodrigo Senador Quero também mandar um abraço Pra galera da Jampa Pet Shop Essa aí que curia dos gatos do senador Essa aí Ah, que curia desse gato gordinho aqui, né Ah, é de Félix, né Aquele gato Hã? Como é não aquele gato Aquele desenho, como é? Hã? Gaffield Gaffield Jampa Pet Shop É De quem? Ah, Lídia Qual é, senador? O Pet Shop que toma de conta Teus gatos, hein? Chuchuca Sato os cachorros, Cezinha Tem um gato aí, né? Um gato? Um gato Tem um Quero mandar um alô aí pra Benício O gato do senador Alô, Benício Júlio Hanna Tá assistindo a gente hoje também, senador? Ju? Um beijo Júlio Hanna Como é o nome do outro? O filhote que chegou agora Benjamin Dupla sertaneja Benício e Benjamin Eita, meu irmão Esse senador é diferente Eita, tchutchucão Pet Shop Eu vou lavar meu gatinho Pra lá pra lá também, viu? Meu gato gordinho É Eita, nós Esse gordinho é uma figura, viu, meu irmão? Eita Galera, que desce com a mesa Bora dançar forró, bebê Preparou o olho que dá Benício Preparou o gosto que dá Benício O travesseiro que dá Benício Olha Para os piores dias da sua vida Não vai ter quanto pra me consolar É só você e o seu coração Não adianta mais perniar Que nossa vez você não escapa não E quem me colocou pra beber Agora tá bebendo E quem me fez sorrir Agora tá bebendo E quem me colocou pra beber Agora tá bebendo E quem me fez sorrir Agora tá bebendo E quem me bei Agora tá bebendo Não põe Preparou o mosquito que dá Benício Preparou o mosquito aqui na Benício Preparou o mosquito, better hotel E a cabeça Analto que dá Benício Preparou o mosquito aqui na Benício Digo A Bahia tá mais velhinha, e dessa vez cê não escapa não E quem me colocou pra beber, agora tá bebendo E quem me fez sofrer, agora tá sofrer E quem me colocou pra beber, agora tá bebendo E quem me fez sofrer, agora tá sofrer Oh, na-ra-ra Ah, menino! Puxa mais um aí, capricha! Joga o forró pra nós aí Sucesso na melhor equilônia É forró pra ser bom, né, que ser do interior A bota tá chamando e a poeira levantou As minhas tudo doidas, tudo querendo dançar O parelhão tocando A bota tá chamando e a poeira levantou As minhas tudo doidas, tudo querendo dançar O parelhão tocando e nós rodando Vem! A poeira levantando, respeito de você O povo acha do piseu O povo acha do piseu O povo acha do piseu O poeira levanta, respeito de você A bota tá chamando e a poeira levantou 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 Tem água aí? Tem aqui, cara Olha, quero mandar um beijo especial aí Que tá me assistindo Nisse Moreno Beijo, nega Toda a sua família que tá nos assistindo Um beijo no coração Essa que é especial pra toda a família É o Nisse Moreno Negra é diferente Vamos fazendo as últimas, né? Ou não, posso ficar mais? Deixa eu ficar mais um pouquinho, pô Posso? Vamos acabar agora não, né? Vixe Só isso Bora, bora Joga, pai Joga no meu suspeito Mais devagar Mais devagar Mais um beijo Um beijo Você terminou com ele e tá chorando É água com açúcar, ô meu amor E se eu te falar que a água acabou O açúcar que eu tenho é só o meu amor Você conheceu com ele e tá chorando Eu sou sozinho e você só Por que que a gente não se amava? Eu não vou me dar um amor Você não sempre é desistir E mais eu tenho e mais o seu melhor Antes de desistir, amor Eu não vou me dar um amor Vou cronocar Você joga, fala, vai, 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 vai Mas antes disso, bravo, beijo, beijo Antes de desistir, amor Eu não vou me dar um amor Por favor, por favor Bala, assina ou sério Você joga a bola pra embora E diz que não tem Música Antes de desistir Priscila Lima, vou cronar Que beijo Música Música Porque com a incidência Desacível e você só Porque a gente não se amar Música Porque a gente não se amar Eu sei que é triste Música 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 Pra quem não sabe, a gente também bebe água, viu? Não é só uísque forte, não. A água também, às vezes, não é bom, né, pai? Dá um susto no fígado, né? Obrigado, gostei do copo, hein? Coisado. Valeu, Salohan. Demorou, mas chegou, viu? Eu tô com uma hora hoje aqui, rápido, e água não chegou, chegou agora, depois... Hã? Aline, um beijo grande. Tá nos assistindo? E Aline? É. E Aline, um beijo grande. Beijo do João Lima. Toda a família João Lima. Quero abraçar meu amigo Felipe, da Brisa Net. Um abraço, um beijo grande também pra sua namorada, tá nos assistindo aí. É isso, pai? Um beijo, cara, te amo. Inhônio C10. O Inhônio é um cameraman também, né? Né? Abraçado da galera da Pugplay. Né? A galera é PH Mídia. Meu amigo... Bione. Tamo junto. O que é que a gente faz agora, hein? Peraí. Desculpa. Fala. Como é? Bora? Isso aqui vai pra toda a minha vaquerama aí, ó. Que tá me assistindo. Um beijo também pro meu primo Marcelo Raiz. Marcelo Raiz. Tamo junto. É nóis. Ai, rainha do vaquerão! Mano, solta. Ai, é que a minha vaquerão! Olha que mulher maravilhosa, olha ela é linda demais, e bem gentil, uma princesa, sua beleza satisfaz. É nóis. É nóis do vaquerão, e seu vaquerão também, eu vou me apresentar pra ela, e vou chamá-la de meu bem. Ela mandou um cavalo, e me convidou também. E foi o tom que Deus me deu, e foi o tom que Deus me deu, e canta pra você, meu bem. Ela mandou um cavalo, e me convidou também. É, rainha do vaquerão, eu sou o vaquerão e vou também. A laquejada, e porque ela tá tão velho, e foi o tom que Deus me deu, foi canta pra você, meu bem. Ela montou num cavalo E me convidou também Rainha do vaqueiro Eu sou vaqueiro e vou também Eu canto na vaquejada Porque ela tá também E foi o dom que Deus me deu Eu canto pra você, meu bem Ai, porque ela tá também E foi o dom que Deus me deu Eu canto na vaquejada Porque ela montou num cavalo E me convidou também Rainha do vaqueiro Eu sou vaqueiro e vou também Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Atenção minha vaquerama Um beijo especial Amigo Leo Velas está me assistindo também Como assim Segura aí, papito Eu vou pedir licença Pra contar a minha história Como um vaqueiro tem suas perdas e suas glórias Eu sinto forte, o coração é um menino Que ama e chora por dentro E segue seu destino Tente cedo assumir minha paixão Ser vaqueiro e ser um campeão Vaquejar eu sempre fui um batalhador Posse que respeito Por ser um vencedor Oh, 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 oh Você pode Ficar com quem você quiser Que não tem nada a ver Eu não morro em você Eu não morro em você Ainda ainda choro Quando alguém comenta Não quero saber Me preocupo Apesar dos pesares Eu sempre quero te ver bem E ainda vou além Em uma relação Sei que não vai ser fácil Amar pra alguém Priscila Lima E hoje mesmo Sem parar Sinto que seu corpo Ainda é meu Às vezes me escondo E faço de tudo Pra ninguém notar que eu Vivo e morro por ti Tem semanas Mas que às vezes Solta e vem às recaritas Às vezes Eu queria ter O poder de poder Te apagar a memória Dessa fraqueza De faça Com que essa nossa história Não passe de um passado E fique Da porta pra fora Se eu pudesse Te apagar Da minha mente Apagaria agora Toda vez Eu me lembro De nós dois Meu coração Sempre chora Sempre a mesma história Ai, oi você é Deus Não vi Obrigado Ela é da produção Aqui batendo palmas Valeu Bora fazer a moça do espelho Bora Com seu batom Sai aí Eu escrevi uma mensagem Num banheiro Esse boato Que eu te trai É verdadeiro Tá lá escrito Toda a minha confissão E com atenção Escrevi Cada detalhe Com quem te trai Só lá no fim Você vai saber Com quem Que eu me envolvi Eu sou Copirado Num sorriso dela Eu Tô largando tudo Pra brincar com ela Você não tá sonhando Não é pesadelo Vai no chão Agora Eu deixo inteiro Ela tem sua boca Tem o seu olhar Eu te conheço E agora Você vai me xingar Se eu vejo Se tem Amor Te trai Com a moça no espelho Porque eu só Te trocaria Se fosse por você Eu só Te trocaria Se fosse por você Mesmo É Essa moda boa Graças a Deus Muito obrigado gente Tá todo mundo nos assistindo Muito obrigado Pela audiência de vocês Que Deus abençoe Importante realmente É ajudar É importante a gente se levantar De alguma forma Fazer alguma coisa Nesse momento tão crítico Que o mundo inteiro passa Então a gente acorda cedo Podendo estar dormindo Mas a gente acorda cedo Com amor, pra que a gente possa transmitir Pelo menos, ao menos um pouco de alegria pra vocês E fazer o que a gente Nasceu pra fazer, que é cantar Trabalhar no show business Tá eu aqui, Eduardo Tá tocando ali, mas existe Não são muitas pessoas, mas existe Pessoas também que Se arriscam, ninão mesmo ali, ninão Se arriscam, ninão Muda a luz aí, ninão, só pra galera ver que tu tá aqui Muda a cor da luz aí, só pra galera ver que tu tá aqui Só pra galera ver isso, pronto, isso é ninão, viu Ninão representando Vai ser também O rapaz do cenário aí, muito obrigado Ficou lindo de verdade, mas um parceiro nosso também São parceiros que Que até essa Essa Quarentena acabar Sabe o Gordinho falando aí, hein? Até essa quarentena acabar A gente vai tá Transmitindo Nosso show Cada dia tentando melhorar, lógico Pra que vocês Recebam a nossa música De uma forma legal E a gente se preocupa muito com isso Pra que Que vocês É A gente pede desculpa Quando tem algum erro Porque realmente aqui é tudo ao vivo É uma live, né? Ao vivo Então Quando acontece algum erro É ao vivo A gente marca um horário E não é previsto Então A gente pede desculpa Mas a gente tenta fazer o máximo Pra que vocês Escutem em casa E E se sintam bem Em casa Porque esse é o momento Realmente de ficar em casa Bom? Não é assim, Dudu? Vai ter um cara Que tem um cara Que é mais cuidadoso Na quarentena Do que Eduardo, não Viu? Então, Eduardo Sai de casa Também pra divulgar O projeto O show não pode parar O show não pode parar É um projeto nosso Um projeto musical Onde a gente ajuda Os pequenos músicos Aqueles que tocam em barzinho Que poder ajudar Com cesta básica Com alguma doação Em dinheiro Procura Eduardo Técnica também Hold Galera que realmente vive Do show business, né? Galera que vive Do show business E Carga criativa Ah, tá bom A galera que é parceiro nosso aqui Que fez esse cenário maravilhoso Lindo aqui Que tá Que tá aqui É a carga criativa Muito obrigado, meu irmão Parabéns Você Inteligentíssimo Ficou top E é parceiro Erickson Né? Um beijo, meu irmão Que Deus abençoe Carga criativa Aí os cantores, artistas Que quiserem Gravar lá E fazer alguma coisa diferente Procura aí Carga criativa Tem Instagram lá, não tem? Carga criativa Instagram, né? Procura ele lá Que o rapaz é top de verdade Muito obrigado, meu amigo Cara, gente boa Muito profissional Chegou logo cedo aqui Montou logo tudo Na verdade Todo mundo que tá trabalhando aqui Na parceria São parceiros Mas são profissionais De verdade Pugplay, lógico Agradecer também Os meninos aí Meu amigo Nelson Manda um salve aí, Nelson Beijo Nelson, meu amigo Alexandre Toda a galera Os meninos aqui Os cameramen também Sempre protegido A mascarazinha, né? Essa daí, meu amigo Não entra nada aí não Viu, meu amigo? Tá aparecendo com sub zero Viu? Também quero agradecer A galera da Brahma Por o malte É duplo malte Viu? O rapaz aí Salohan Escreveu errado Salohan Vai ficar corrada de mim depois Vai dizer Rapaz, era pra ter falado Mas escreveu errado É duplo malte Brahma, duplo malte Eu sei porque eu bebo Quando o cara bebe O cara não esquece Abraçar também Toda a galera da LugJP Um beijo especial Pra Paul e Priscila JL Multimarcas É a loja que me veste Minho amigo Marcelo do Peixe Joga Comunicação Rancho do Sertão Plug Play PH Mídia Emanuel da França também Minho amigo Vodka Subiesc É a vodka que eu tô tomando aqui Minho amigo Macedo Representações Fábio Odonto Ricardo Odonto Minho amigo Elton da Você na Mídia Um beijo pra essa galera Especial E carga criativa Toda a galera que tá Fazendo isso aqui especial Ninão ali Que tá na iluminação Ninão Ninão sempre protegido Ninão, viu? Ninão Parabéns Também quero mandar Um abraço aí Pra galera do estúdio Sabia Gravações É Mais uma vez Vendendo peixe, né? Sabia Gravações Que também tá fazendo Live lá também, né? Né, Eduard? Tá gravando no estúdio Também, live Procura Eduard também Eduard tá fazendo Um bocado de coisa Graças a Deus, né, mano? O importante é ajudar, né, mano? Movimentar, exatamente Vamos embora? É parar de se endorar E parar de se machucar Tá quebrando cabeça Eita, de pique aí Tá com saudade de mim Salve no meu beijo Esse teu namorou Namigando feio E larga logo esse sujeito E vem voltar aqui pro seu nevo Esse teu namorou Namigando feio E larga logo esse sujeito E vem voltar aqui pro seu nevo A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Oi, tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer entrar pra minha cama Então por que tu se engana? E esse teu namorou Namigando feio E larga logo esse sujeito E vem voltar aqui pro seu nevo E esse teu namorou Namigando feio E larga esse sujeito E vem voltar aqui pro seu nevo A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Oi, tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer entrar pra minha cama Então por que tu se engana? E larga logo esse sujeito Ah, eu o o o o o o o... E' o o o o o Ah, eu o o o o o o ... Sucesso também é equilíbrio Sucesso também é equilíbrio Muito obrigado gente, a gente vai ficando por aqui Que Deus abençoe a cada um de vocês Abraçar toda a galera aí, ó, Dieguinho Ah, jogador? Ah, Curizinho? Ah é? Então um beijo aí, meu amigo Dieguinho, que é jogador aí, craque Tenho certeza que vai ser uma promessa no futebol aí Que é filho do nosso amigo Dalugs, né? Um beijo pra todo mundo Galera, eu vou ficando por aqui Essa aqui é a composição minha, sucesso também é Gustavo Mio, que vocês conhecem Valeu gente! Já é a quinta vez Que você liga assim do nada Que dorme em camas separadas A quinta vez que você terminou Mas é a primeira vez E eu conheço outra pessoa Eu tô beijando outra pessoa Eu tô beijando outra pessoa É a hora de dizer que tá aí Qual são o que pertence mais que Solta o mundo atrás Solta o mundo atrás Solta o mundo atrás E então diz por que? Tá me ligando com essa voz de raiva Sinto e mais dois E mais nada Foi assim, tem a mão pra cima Quem tá soltando Joga a mão e vê Para de dizer que eu te traí Com ação de pertence Solteiro não trai, solteiro não trai Para dizer que eu te venho, coração te pertence, vai Solteiro não trai, solteiro não trai Para dizer que eu te venho, coração te pertence, vai Solteiro não trai Muito obrigado, gente, muito obrigado, seu nome, isso aí, todos vocês Obrigado, gente, um beijo especial Que Deus abençoe vocês, do ano que é treino de vez Até a próxima live, até a próxima live Muito obrigado, gente Valeu, valeu Solteiro não trai Solteiro não trai Valeu, gente Fui, fui Há mais de 20 anos, a Brisanet trabalha para levar a melhor experiência a cada cliente A internet presente em mais de 200 cidades e 4 estados Tem sido reconhecida através do prêmio Melhor Plano 2020 e pesquisa Anatel Além disso, possuímos o maior número de clientes em market shade de banda larga fixa no Nordeste Em 2020, as ativações continuam Do interior a capital, você se conecta com a melhor Brisanet, levando o mundo até você Brisanet, levando o mundo até você Brisanet, levando o mundo até você